G Este é mais um beat Na casa de melodia King Helio O amigo de Zimba Quero ouvir Este é mais uma chatice No mercado niggas Vocês sabem como é que essa cena funciona Niggas Uma copa vale muito livre Que é para meu copinho Uma copa vale que já viram Quero não quer não Vinga na Diga no l даже Diga no anára Diga no anára Dyira na bolia Diga no anára Diga no anára Entre melanchilo Eu vou te ouvir a minha vida, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir a minha vida, eu vou te ouvir E na ma zoza Eu nunca esqueço mandar um halaback Pra Puto Maxi Eu não tenho nada, não me conta a mão de o carro Eu quero ouvir E com brise, qualidade comparável E na minha mão de o carro Emoney, tu toca beat